Olá pessoas, espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje, no vídeo de hoje, eu falei de como os brasileiros são vídeos aqui em Moçambé. Estão preparados? Já dá a vinheta. Não preparei, não trago aqui nenhuma cábula. Só liguei a câmera e resolvi gravar. A primeira impressão de nós moçambicanos, quando vemos os brasileiros, é que olha esse barulho, de Chimota. Chegamos em Moçambique, África, onde eu estou. Temos muitos brasileiros. Por quê? Porque tem uma empresa brasileira, que era brasileira, agora virou indiana. Acredito que os brasileiros ainda estão lá. Tem muitos brasileiros que chegam. Enfim, vivemos com muitos brasileiros. Por isso, falo-vos na primeira pessoa de como e com experiência própria de ver. E é normal um brasileiro chegar no mercado. Por exemplo, eu sou a primeira a chegar. Chego numa barraquinha e pergunto, quanto está um quilo de sal? Por exemplo. Eles, com certeza, vão me responder do tipo, senhora medicãs. E se for a chegar um brasileiro perguntar, o mesmo quilo de sal? Podem dizer, ser medicãs. Por isso, o tom da pele também influencia nos preços. Porque pensam que realmente... continuando, é de como eles tratam as pessoas. Vejo muitos brasileiros. Não precisa conhecer, ter aquela proximidade, que já te trata com todo amor e carinho. Tipo, os brasileiros têm a capacidade de fazer com que... de acolhimento. Era isso que eu ia dizer. É a capacidade de acolher as pessoas. Mesmo só com o jeito deles falarem. É por aí. E outra... É... No bom coração que eles têm. No coração... De como eles... Graças a Deus, chegam aqui com o brasileiro, meu cunhado. Se espera ver o vídeo do Cisquinho. Berrinhos. Eu tenho uma sobrinha brasileira, do Piauí. Piauí, Piauí, Piauí. Se não tiver, deve me corrigir aí nos comentários. E eles são muito, 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 muito... Tipo, se... Se... Como posso dizer? Tem o... Tem o... Tem o espírito... Espírito caridoso. Tem o coração muito, muito... Que... Que ajudam. Não consegue ver isso. Alguém vai passar mal e já querem ajudar. Por isso... Que as pessoas acabaram... Acabaram confundindo. E... Estão a querer entrar na mentalidade dos... 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 Dos brasileiros. Tipo... Os youtubers são mendigos digitais. Enquanto não é isso. Eles... Se calhar... A forma como eles vivem lá. E a forma que nós vivemos aqui. Ou... Como alguns vivem aqui. É diferente. E eles têm esse espírito de querer ajudar. Não quer dizer que o brasileiro... Que o youtuber moçambicano... É um mendigo digital. Não. Tirem essas... Essas coisas de vossas mentes. Se calhar só querem... Visualizações. Por isso acabou. Vejo muitos vídeos. Agora que eu parei. Pude ver muitos vídeos de colegas. Não só. Que trazem vídeos. Atrazem vídeos. Falando de youtubers... Brasileiros. São virar mendigos digitais. Não é bem assim. O fato de... Brasileiros... Ter o coração... Ter o coração que eles têm. E... Querem dividir com... Com outros. Não... Não faz... O youtuber moçambicano. Um mendigo digital. Não. Eles... Nós... Nós fazemos vídeos. Não intencionais. Não. Se calhar alguns. Não posso... Generalizar. Alguns fazem vídeos. Não... Não... Na... Na... Na maior inocência... De mostrar como... O povo moçambicano. Não aqui na cidade. Porque aqui na cidade. Temos que tirar isso da mente. Nós aqui... A vida da cidade. E do campo. É completamente diferente. E lá no campo. As condições não são as mesmas daqui. É normal lá no campo terem só uma refeição por dia. É normal não comerem, porque eles sobrevivem da machamba, do pasto, de criação de carros. E chega um tempo em que lá não chove. E as pessoas querem mostrar aquilo. Mostram o dia a dia do povo moçambicano. E nós moçambicanos, temos moçambicanos que vivem muito bem. Temos moçambicanos que estão na média, que conseguem um passe. Temos moçambicanos que estão mesmo em condições precárias. Começando da casa onde vivem. Alguns fazem casa de madrope. Alguns de palha. É normal, em uma refeição, só terem batata doce. É por aí. É, tá falando muito. O fogo era de como os brasileiros vivem. São o vídeo, cheguei moçambicano. Acabei falando coisas que eu nem queria. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever, hein? E agora eu vou gravar um outro vídeo. Se me verem com a minha roupa, ignorem. Porque eu vou gravar dois vídeos mesmo por dia. Porque agora temos vídeo três vezes por semana. Segunda, quarta e sábado. Se eu não conseguir na segunda, o vídeo será postado na terça. E se não ser postado na terça, o vídeo da quarta, passada, quinta e sábado. Com certeza. Então, se gostou, não se esqueça de subscrever. Se ativar o seguinte, as notificações. Para que sempre que for entrar um vídeo, não poderem ver. E por aí. Beijinhos.